Pois bem, rapaz do Senhor, Senhor, estamos aqui mais uma vez para trazer para nós o conteúdo, o subsídio do livro de apoio da lição de número 5, que é a próxima lição que nós vamos estar estudando no próximo domingo, o qual vai nos trazer o título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Mas antes disso nós vamos voltar lá na capa da lição que nós estamos estudando, que nesse trimestre de 2022, no terceiro trimestre, nós estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E nós já estudamos já a lição de número 1, a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Também passamos pela lição de número 2, a sutileza da banalização da graça. Também a lição de número 3, a sutileza da imoralidade sexual. E no domingo passado, no dia 24 de julho, estudamos a lição de número 4, a sutileza da normatização do divórcio, que foi um assunto bem polêmico, né? Nesses dias atuais que nós estamos atravessando, né? Houve muito debate nas igrejas, cerca desse negócio, uns concordam, os outros não, mas a luz da Bíblia, o autor deu o seu ponto, a sua população nesse sentido. E nesse próximo domingo, no dia 31, fim do mês de julho, nós vamos estar estudando a lição de número 5, que traz o título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. E o textuário nos diz assim, Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos capítulo 1, versículo 20. E a verdade prática nos diz assim, Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Na leitura do Bíblio que encrace, está registrada em Romanos capítulo de número 1, versículo de número 18 ao versículo de número 23. E diz, Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indescusáveis. Porquanto, não tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répetes. E os hinos sugeridos dessa lição serão os hinos de número 107, que é um hino bem conhecido, e o hino de número 218 e 228, que já é um hino que, no meu módulo de que eu conheço de árvore cristã, são os hinos que é menos entoado nas igrejas. Mas esses hinos, para você que não conhece os demais hinos, que é o hino 218 e 228, você vai poder encontrá-lo lá no canal Levi Modesto da C. Oliveira. É só você fazer uma pesquisa lá no YouTube por hinos sugeridos, lição 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Você vai encontrar lá esses três hinos aqui na sequência, para você aprender o hino, se você não conhece, para poder estar aí preparando para dar início na escola bíblica do próximo domingo. E o comentário e a introdução nos diz assim, Nessa lição vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Vamos o materialismo e o ateísmo juntos, porque são como as duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado no neuteísmo. E é mais uma sutileza do engano e um ardil de satanás contra a igreja de Cristo. Como cristãos, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação de nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela. Isto inclui o materialismo e o ateísmo. E a palavra-chave é materialismo. Como os irmãos bem sabem, o meu foco aqui é apresentar o subsídio do livro de apoio. E somente aqui traz o comentário aqui da introdução e comento aqui os temas de cada tópico com seus subtópicos. E depois nós vamos para o livro de apoio e depois voltamos novamente aqui na lição para trazer aqui a conclusão do que está escrito na lição. E o primeiro tópico dessa lição, lição 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo, traz o seguinte tema, compreendendo o materialismo e o ateísmo. E o primeiro subtópico, o materialismo. No segundo subtópico, o ateísmo. No segundo subtópico, traz o título Raízes do materialismo e ateísmo. E o primeiro subtópico, a consequência do pecado. No segundo subtópico, a cegueira espiritual. No terceiro tópico, traz o título Pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. No primeiro subtópico, negação da existência de Deus. No segundo subtópico, negação de que o homem é um ser singular. No quarto tópico, traz o título Respondendo ao materialismo e o ateísmo. No primeiro subtópico, afirmando as verdades da Bíblia. E no segundo subtópico, fazendo uso correto da razão. Esses aqui são os quatro pontos que vamos estar estudando. E agora nós vamos lá para o livro de apoio para dar sequência aqui. E depois voltaremos lá então para a lição para trazer a conclusão do que está escrito na lição acerca desse tema da lição de número 5. A sutileza do materialismo e do ateísmo. O subsídio dessa lição do livro de apoio nos diz assim. Na lição bíblica sobre o materialismo e ateísmo a que este livro serve de apoio tratamos de alguns conceitos sobre os quais esses temas se fundamentam. Contudo, um aprofundamento nessa temática exige que se analise tanto o materialismo como o ateísmo e em seus aspectos filosóficos e doutrinários. Somente vendo como se sistematizaram ideologicamente poderemos entender suas implicações práticas. Isto porque, ao contrário de outros sistemas filosóficos que se limitaram ao debate acadêmico tanto o materialismo como o ateísmo saíram do debate meramente acadêmico para ganharem existência concreta no contexto social. Em outras palavras, se objetivaram somente enxergando-os dessa forma enquanto ideologias filosoficamente estruturadas é que poderemos constratá-los com o princípio empossados pela fé cristã. Foi o alemão Karl Marx quem deu os contornos doutrinários à filosofia materialista e a converteu em uma poderosa força ideológica capaz de criar sistemas políticos e contrapor à doutrina cristã. Nações e governos foram influenciados pelo machismo e sua ideologia chegou a criar modelos teológicos dentro de determinados setores do cristianismo. Isto pode ser ilustrado pelo comunismo regime dominante em países como Rússia e China e pela teologia da libertação tão bem conhecida em nossa pátria. Contudo, convém destacar que o machismo como qualquer outra ideologia sofreu transformações e atualizações. A partir da década de 1930, por exemplo, o neomachismo apresentou uma nova leitura, uma atualização da doutrina machista clássica por ter grande influência e efeitos práticos em solo brasileiro, é sobre o neomachismo que nosso texto se deterá em analisar. Por outro lado, o ateísmo também se atualizou. A partir dos anos 2000, o neomachismo tratou de reavir a velha teoria materialista, ele dar um contorno ideológico e doutrinário mais sofisticado e, ao mesmo tempo, mais digerível para a sociedade. Esse novo materialismo vem investido em uma suposta roupagem científica em vez de meramente filosófica que marcou sua primeira versão. Nomes como Richards e Sam Harris, somente para citar os dois principais defensores do neomachismo se tornaram verdadeiras celebridades. Para o nosso estudo, é esse modelo que nos interessa visto sua oposição ferrenha e declarada à fé cristã, a ameaça vermelha. Pois bem, em 1947, o jornal T.P. Costi, editado pelo pentecostal britânico Donald G., publicou uma palestra proferida pelo missionário J.P. Colenda em um evento pentecostal em Grand Rapids, Michigan, nos Estados Unidos. O texto foi intitulado A Maior Igreja Evangélica do Brasil. Nesse documento, que reproduzirei uma parte aqui, Colenda expõe um relatório sobre o processo do pentecostalismo no Brasil e a necessidade de construir um instituto bíblico para o treinamento de obreiros nativos. Colenda diz que o investimento em obreiros autoquímicos já havia sido tomado em uma convenção realizada em 1946 e que o projeto demandava urgência, pois a instabilidade política da nação exigia isso. De acordo com missionários Colenda, a urgência de investir na evangelização estava no fato de que o comunismo era uma ameaça bem presente no Brasil e se o comunismo tomasse o poder, a liberdade de culto estaria ameaçada. Colenda se refere ao comunismo como um sistema materialista de natureza política que havia se formado a partir da filosofia materialista do alemão Karl Marx. Nesse aspecto, o comunismo podia ser visto como uma forma de expressão prática do materialismo. De fato, a filosofia marxista, quando sistematizada, se desdobrou em materialismo histórico e dialético. Aqui, veremos as implicações práticas desse materialismo devido a sua influência no contexto político e cultural brasileiro. Vejamos o texto de Colenda. A maior igreja evangélica do Brasil. Estou feliz por poder cumprimentá-los em nome de mais de 100 mil fiéis pentecostais no Brasil. Agradecemos a Deus por este glorioso avivamento que começou há cerca de 30 anos e tem continuado constantemente até o presente. Nosso número de membros registrado de crentes pentecostais no Brasil é de 104.836. E não há menos que 1.694 igrejas. Nosso Ministério Nativo de Pregadores Pentecostais brasileiros soma 1.806. Podemos dizer que somos a maior igreja evangélica do Brasil. Louvado seja o Senhor. Agradecemos a Ele por este reavivamento glorioso. Tem sido dito que talvez seja o mais notável avivamento em missões modernas. No entanto, há um grande desafio diante de nós. É isso que quero compartilhar com vocês esta noite. Não é nada para você que ainda existam milhões que nunca ouviram essa gloriosa mensagem do Evangelho. É verdade que nossos respiradores do Evangelho estão lançando a foice no campo maduro. Mas enquanto fazem isso, nuvens ameaçadoras rolam sobre suas cabeças. Naquelas nuvens vejo outra foice. É o martelo e a foice do comunismo. Tem varrido o Brasil, principalmente na metade do ano passado. Fez um progresso fenomenal e atualmente o governo brasileiro está em uma condição precária. Não sabendo em que momento pode ser substituído e o comunismo pode ter o controle total. Amigos, é um treinamento, é um tremendo desafio. O que você irá fazer sobre isso? Nós, no Brasil, percebendo a urgência da necessidade, enfrentamos o desafio. Na última convenção, em outubro de 1946, decidimos que a única maneira de evangelizar nosso grande país, o Brasil, é por meio de um ministério nativo. Embora tenhamos 1.800 trabalhadores nativos, eles são lamentavelmente despreparados, carecendo até mesmo de inclusão elementar e treinamento bíblico. Infelizmente, não temos uma única escola bíblica no Brasil. Cerca de um ano atrás, eu estava pregando e depois de um culto glorioso no qual cerca de 1.200 crentes estavam presentes, eu fui para os fundos da igreja. Dois rapazes de cerca de 20 e 21 anos me encararam. Falei com eles, eles disseram, irmão, é disso que o Brasil precisa, é do bendito ministério do Espírito Santo de que nosso povo necessita. estamos contentes por estarmos aqui. Eu respondi, estou feliz por vocês estarem aqui. Quem são vocês? Posso saber? E eles disseram, nós somos alunos do seminário teológico da igreja metodista nos arredores da cidade. Eu disse, estou feliz em conhecê-los. Vocês poderiam vir novamente? eles disseram, estaremos aqui, pregador. O fato é que temos frequentado suas reuniões pentecostais com frequência e o Senhor nos batizou com o Espírito Santo e temos falado em outras línguas assim como o seu povo faz. Louvado seja o Senhor. Eu disse, estou muito feliz em ouvir isso, mas eles disseram, pregador, o que nós queremos conversar com você é sobre isso. Já nos cansamos de sofrer oposição em nossa escola. Estamos sendo perseguidos e não sabemos quanto tempo podemos ficar lá. Você não poderia nos indicar uma escola pentecostal em seu movimento onde podemos continuar nossos estudos? Eu não posso dizer que sentimento eu tive quando conversei com esses esprende dos jovens. Não temos nenhuma escola bíblica pentecostal no Brasil. Eu os aconselho a continuarem em sua faculdade mitodista. Façam o melhor que vocês podem e orem a Deus, confiando nele para ajudar vocês. Este é um exemplo de centenas de jovens brasileiros salvos, cheios do espírito e que estão prontos para levar essa mensagem pentecostal para seu próprio povo. Eles estão nos pedindo meios e maneiras para que eles possam se preparar para evangelizar sua própria nação antes que o comunismo torne isso impossível. E não é de admirar que estejamos comovidos com a urgência dessa necessidade. Lançamos um projeto para iniciar um instituto bíblico central no Brasil. No contexto do movimento pentecostal, o documento produzido por Colenda se reveste de importância impar devido ao seu valor histórico. Ele revela aspectos da dinâmica da implantação do pentecostalismo em solo brasileiro ainda nas suas primeiras décadas. Mostra como esse movimento nasceu vigoroso e mais de sete décadas depois continuava causando impacto na evangelização de nossa pátria. Mostra como nossos pioneiros enxergavam a urgência da evangelização e como eles se preocupavam com a formação teológica de nossos obreiros leigos. Contudo, o texto de Colenda mostra que o missionário também se preocupava com a instabilidade política na nossa nação e o perigo que o respeitava. A filosofia materialista do marxismo. De fato, o missionário tinha razões para assim se preocupar. Nessa época, a guerra fria havia começado e o comunismo respeitava várias nações do mundo, inclusive a América Latina. O Brasil, sem dúvida, era um alvo da doutrina marxista. Um fato que fica logo em evidência nesse texto produzido por Colenda é a preocupação dos evangélicos com a doutrina materialista, conforme exposta na filosofia do comunismo marxista. No entendimento do missionário, ela era uma ameaça à evangelização. De fato, onde o materialismo marxista se estabeleceu como regime político dominante, a liberdade de culto foi suprimida. Deus foi tirado de cena e isso poderia acontecer no Brasil caso a doutrina de Karl Marques tomasse o poder aqui. Na sua filosofia materialista, Marques desenvolveu um sentimento de aversão para com o fenômeno religioso. Os historiadores sublinham que Marques nasceu judeu, se educou como protestante e viveu como ateu. No entendimento de Marques, a religião alienava as pessoas. Dessa forma, a religião era o produto da alienação social e econômica. assim, ele via a religião como uma fuga da realidade e, nesse sentido, agia como o apoio do povo. Uma droga que agia para criar, aliás, dessa forma, deixa eu voltar aqui atrás, irmãos. Perdi aqui no embaraçado aqui. Assim, ele via a religião como uma fuga da realidade e, nesse sentido, agia como o ópio do povo, uma droga que agia para criar uma realidade utópica. Em última instância, a religião era, portanto, no entender de Marques, uma muleta na qual os homens se encoravam, de acordo com Mac Glant. Marques argumenta que a religião continuará a existir enquanto satisfazer uma necessidade na vida de pessoas alienadas. O reflexo religioso do mundo real pode se dissipar somente quando as relações práticas das cidades diárias oferecem ao homem reações nada menos que perfeitamente inteligíveis e racionais com os outros homens e a natureza. Em outras palavras, quando um ambiente econômico e social não alienante é produzido por meio do comunismo, as necessidades que dão surgimento à religião desaparecerão. Com a eliminação de suas necessidades materiais, a fome espiritual também será extinta. A implantação de regimes machistas totalitários na União Soviética em 1917 e posteriormente na China e Cuba fez com que o machismo entrasse em crise. O comunismo simplesmente não funcionou como previa o manual machista. Nessa nação, a utopia machista foi engolida pelo totalitarismo. Dessa forma, muitos teóricos machistas procuravam remasterizar, ou seja, melhorar a qualidade do socialismo de Marx para torná-los digeríveis para o tempo moderno. assim, esses teóricos procuram revisar a teoria machista para torná-la relevante para a sociedade. O neomachismo é uma atualização do materialismo machista. Nos anos de 1930, alguns filósofos se uniram para revisar a teoria social de Marx. Dentre eles se encontravam Theodor Adorno, Walter Benjamin, Marx Conkelmer, Helbert Marx e Jürgen Habermas ficaram conhecidos como Escolas de Frankfurt. Esses teóricos, especialmente Marx, criticaram o processo do paradigma cultural da modernidade que por intermédio do raciocinalismo científico e técnico havia convertido o homem segundo ele em escravo de sua própria técnica. Dessa forma, passaram a criticar a massificação produzida na sociedade pela indústria cultural. No entendimento desses teóricos, a indústria cultural do capitalismo criava falsas necessidades. A cultura popular é semelhante a uma fábrica que produz bens culturais padronizados, filmes, programas de rádio, revistas e de setas, usados para manipular a passiva sociedade por mais difíceis que sejam suas circunstâncias econômicas. O perigo inerente à indústria cultural é o cultivo de falsas necessidades psicológicas que só podem ser atendidas e satisfeitas pelos produtos do capitalismo. O revisionismo machista feito pela escola de Frankfurt conquistou as academias e produziu profundo doutrinamento. Contudo, nenhum teórico teve tanto êxito no revisionismo materialismo machista quanto Antônio Gansi. Gansi foi um machista italiano que, com a cessão do fascismo na Itália, foi aprisionado. Durante o tempo de prisão, Gansi escreveu seus cadernos do caráter e as cartas da prisão, onde expõe o seu revisionismo do materialismo machista, as ideias de Gansi, conforme expostas nos seus cadernos do cárcere, só foram popularizadas muitos anos depois de sua morte. O neomachismo de Antônio Gansi, o entendimento de Gansi, era que a história não podia ser vista como o desenvolvimento apenas de formas produtivas, como pensava Marx, mas sim com a expressão de modelos culturais, muito mais importante do que ver a sociedade a partir do seu aspecto econômico e enxergá-la a partir do seu espectro cultural. A cultura se torna primordial, esse revisionismo marxista glansiano. Gansi entendia que para se mudar um sistema ou regime de um povo ou nação era necessário primeiramente mudar sua cultura. O pensamento de Gansi se move em três eixos. Primeiro, revisar o marxismo à luz das mudanças surgidas no cenário social após Marx. Dessa forma, compreender a nova configuração social surgida com as mudanças ocorridas na passagem do século 19 e 20, o que Marx não havia previsto. Como atualizar Marx nesse novo cenário? Dois, politização do conhecimento ou uso político da cultura e três, dimensão pedagógica do processo político. Há toda uma prática pedagógica a ser seguida se o objetivo a alcançar é a tomada do poder. Primeiro, revisão do marxismo. No primeiro eixo, Gansi observa que a nova configuração do capitalismo, principalmente pelo alavancamento da indústria automotiva americana nas primeiras décadas do século 20, na qual aliava a produção em massa com o consumo em massa, fez com que Gansi procurasse revisionar o modelo machista clássico. Isso porque havia mudado as relações entre a classe burguesa e o proletariado entre o padrão e o empregado. Nessa nova configuração das relações de produção havia-se esvaziado as razões que justificavam o enfrentamento físico entre as classes. Gansi entendeu que havia nessa nova modalidade capitalismo forças de natureza política, cultural e ideológica que atuavam ocultamente para formar o sistema e o conservarem. Ele entendeu que o Estado era formado pelo equilíbrio da sociedade política com a sociedade civil em que organizações privadas como igrejas, sindicatos, escolas, etc. exerciam um papel fundamental. Assim, Gansi entendia que a tomada do poder, diferentemente de como acontecia no machismo clássico, agora deveria acontecer de outra forma. Seria uma guerra de oposição. Uma guerra a ser travada na esfera da cultura. Assim, essa tragédia de passagem ao socialismo estabelece que agora a luta pela conquista do poder e para a classe subalternas não se resume a tomá-lo em um só golpe, ou seja, mediante uma guerra de movimento. Isso porque o poder não mais se encontra centralizado no chão da fábrica, por exemplo, e agindo somente pela lógica societária da força, da coerção e repressão. Pelo contrário, ele é mantido e consolidado graças à atuação de diferentes aparelhos privados que difundem para todo o coletivo social a visão bastante comum e tendente a tornar-se consenso entre os diferentes grupos e classes sociais. Nesse novo contexto das sociedades ocidentais que Grancy validou e legitimou o embate no campo cultural e ideológico para a superação do novo modo de produção capitalista, isto é, uma inovação no campo marxista. Dessa forma, Grancy não está preocupado apenas com o controle da dominação da produção material, mas sobretudo com a direção política, ética e ideológica da sociedade. A conquista da sociedade não se dá mais por intermédio das armas, mas das ideias machistas que fermentam a cultura. Segundo, o uso político do conhecimento e a politização da cultura. No segundo eixo, Grancy entendia que o conhecimento ocupava um papel fundamental dentro do seu sistema. No processo de dominação social, o conhecimento se converte numa poderosa arma para se alcançar esse fim. Nesse aspecto, ele entendia que qualquer grupo que conseguiu ascender sobre os outros, conquistando o poder, o fez por conta de impor sua visão de mundo sobre os outros. De acordo com Grancy, para se tirar a elite que alcançou a hegemonia do poder, é necessário criar uma contra-hegemonia. Para isso, é necessário primeiro, conhecer qual é a visão de mundo que orienta a vida das diferentes classes e grupos sociais e até seus indivíduos, além de também desvelar como essas visões são elaboradas, disseminadas e cimentadas no meio social. Segundo, conceber um processo pelo qual se poderá superar a visão de mundo das classes subalternas, promovendo uma elevação cultural nelas, uma catarsis que possibilite aos subalternos tornarem-se uma classe para si, movimento necessário à reforma moral e intelectual para comunista revolucionário Sardênio. em outras palavras, somente por meio da revolução cultural que ataca e constrói a cultura dominante é que se chega ao poder. Para tal, Kranz entendia que para que se criasse uma cultura não necessariamente precisaria criar algo novo, mas ressignificar conceitos já existentes na sociedade. Dessa forma, ele escreveu, Criar uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente descobertas originais, significa também e, sobretudo, difundir criticamente verdades já descobertas, socializá-las, por assim dizer, transformá-las, portanto, em base de ações vitais, em elementos de coordenação e de ordem intelectual e moral. O fato de que uma multidão de homens seja conduzida a pensar coerentemente e de maneira unitária a realidade presente é um fato filosófico bem mais importante e original do que a descoberta por parte de um gênio filosófico de uma verdade que permaneça como patrimônio de pequenos grupos intelectuais. Percebemos que Kranz estava mesmo vivendo no início do século XX. Ele estava muito à frente de seu tempo. Ele fez uma leitura precisa do que seria uma cosmovisão. Muito mais do que isso, Kranz, como os paradigmas culturais se formavam e como poderiam se substituídos ou desconstruídos. Terceiro, dimensão pedagógica do processo político. Aqui é possível perceber como Kranz ensina a fazer uso pedagógico da cultura a favor da ideologia. Kranz entendia que a dominação cultural existiria quando o conceito cultural fosse alcançado e todos começassem a pensar e a falar a mesma coisa. Nesse aspecto, a ideologia que se almejava implantar havia logrado êxito. A sociedade havia sido cimentada com os valores da nova ideologia. Para que a dominação cultural fosse alcançada, Kranz se fala da importância do intelectual orgânico. É o sujeito encarregado de disseminar e até mesmo infiltrar suas ideias e valores na cultura com a intenção de ressignificá-la. Pode ser um indivíduo neuromachista ou mesmo um partido político. Assim, esses agentes do marxismo que podem ser encontrados em escolas, em igrejas, na mídia, na imprensa e na literatura imprimem suas compreensões de mundo no senso comum. O objetivo é promover o controle ideológico da sociedade. Assim, nessa disputa travada no solo cultural e ideológico para que se consiga determinar a direção da ação coletiva, destaca-se o papel dos intelectuais. Na acepção graciana, eles devem educar éticas e politicamente a realidade prática dos grupos aos quais se vinculam organicamente, adequando as suas consciências, os seus valores e os seus comportamentos a situações concretas da formação econômica e social, tendo em vista os interesses e as necessidades de classe. Para tanto, é indispensável todo um trabalho epidemiológico, isto é, de crítica da concepção de mundo e da própria visão que o indivíduo tem de si mesmo, e educativo para que se possa ensinar os grupos sociais ou a manterem a sua hegemonia, no caso, dos grupos dominantes e diferentes ou dirigentes, ou a lutarem contra as relações de poder em vigor, no caso, da classe subalternas. E, por isso, que se pode dizer que essa visão granciana da educação articula-se com toda a formulação teórica, sociológica do revolucionário Sardenho, segundo o qual o poder só é conquistado de fato quando uma nova visão de mundo estiver sedimentada no coletivo social, forjando uma nova hegemonia. É exatamente aqui que entra o papel a ser desempenhado pela educação. É aqui que acontece a doutrinação. ela ocorre desde o ensino fundamental até a educação superior. O indivíduo doutrinado agora se converterá em um agente machista para atuar com eficácia em seus respectivos habitats, que podem ser em igrejas, na televisão, nas redes sociais ou em tribunais superiores. Isso porque, segundo a visão graciana, a educação ganha um duplo papel ético-político. De um lado, ela é utilizada para manter a situação vigente, fojando nas massas o consenso em relação à visão de mundo da classe dominante e dirigente e adequando o comportamento dos subalternos às necessidades do grupo no poder. De outro, a educação pode também ser utilizada para disputar o poder, criando as condições objetivas para romper com a hegemonia em vigor e assim possibilitar a construção de uma nova civilização. Nas últimas décadas, o Brasil passou por uma profunda doutrinação marxista. O patrono da educação brasileira, Paulo Freire, era um ardoso seguidor da filosofia graciana. Em uma série de vídeos produzidos sobre o papel dos filósofos na educação, o filósofo Antônio Joaquim Severino, doutor em filosofia pela PUC São Paulo, expõe com maestria a filosofia da educação dos principais filósofos da educação, inclusive Antônio Grance. De acordo com o Severino, Paulo Freire orientou sua teoria pedagógica seguindo os principais os princípios granceanos. Não há como não fazer uma aproximação bastante óbvia, por exemplo, entre as propostas que o Paulo Freire fez com respeito à educação, a esta inspiração granceana. Não há dúvida alguma que o lado machista do pensamento freireano se faz muito sobre essa inspiração do Grance. até quando Paulo Freire fez suas propostas bem práticas da alfabetização de adultos de camponeses, ele estava justamente nada mais fazendo do que explorar as potencialidades do senso comum dessa população em busca da especificação de um bom senso. Em outras palavras, como um seguidor das ideias de Grance, o educador Paulo Freire imprimiu na cultura brasileira a como visão do pensador italiano. Não é de admirar as tentativas de elaborar propostas pedagógicas que orientem os currículos escolares a adotar as bandeiras notadamente marxistas. Isso vai desde a defesa do movimento feminista, liberação do aborto e a ideologia de gênero, o que demonstra sem sombra de dúvidas que o Brasil tem passado ao longo dos anos por um forte doutrinamento ideológico. Nada escapou desse doutrinamento. Ele pode ser encontrado desde o ensino fundamental até o superior, encontra-se em tribunais e também em igrejas. Neoteísmo O materialismo e o ateísmo andam de mãos dadas, embora nem todo ateu seja machista. Contudo, todo ateu é materialista, uma vez que, para ele, a única realidade existente é a material, não existindo, portanto, o mundo espiritual. Dessa forma, não existe para o ateu um deus criador, nem tão pouco milagres ou fenômenos espirituais. Apesar disso, deve ser destacado que o ateísmo, embora esteja embutido na natureza desde a queda, fazendo parte, portanto, da história humana desde os primórdios da civilização, foi, contudo, somente nas duas últimas décadas que passou a ganhar grande visibilidade. Isso se deu por meio do neoteísmo, uma forma revitalizada do antigo ateísmo. Esse novo ateísmo ou neoteísmo se tornou um tipo de ativismo militante, extremamente agressivo e hostil ao fenômeno religioso e a tudo aquilo que se refira a Deus. São organizados e fizeram dos espaços acadêmicos, especialmente as universidades, os seus hospedeiros são fanáticos e fundamentalistas da mesma forma que o é um radical religioso. Esse despertar de 2001 nos Estados Unidos da América, três anos após o ataque no World Trade Center em 2004, Sam Harris lançou o livro A Morte da Fé, Religião, Terror e o Futuro da Razão. O livro de Harris é considerado como tendo sido o ponto de partida do neoteísmo. Harris, que nasceu em uma família quaker, culpou a religião pelos atentados no 11 de setembro, de acordo com Balmor Santos. O 11 de setembro foi para Harris o momento que fez o crítico do fundamentalismo vir à tona. Seu livro A Morte da Fé viria a lume três anos depois, em 2004, tornando-se um best-seller durante semanas nos Estados Unidos. Em 2006, escreveu uma carta a uma nação cristã. Em resposta às críticas que seu livro havia recebido, a tese mais contestada no livro foi a alegação de Harris de que os religiosos moderados são responsáveis pelo fundamentalismo, pois aceitam crenças não racionalmente fundamentadas e pedem respeito por elas. Assim, a porta está aberta para o fundamentalismo. Uma análise de crença religiosa baseada na fé não seria justificada, segundo Harris, o qual sustenta que as alegações da fé teriam que ser tomadas como outras proposições empíricas que fazemos e, portanto, deveriam ser submetidas a tese empírica. Embora Harris tenha sido o pioneiro do movimento neoteísta, contudo, outro ator se deu ampla visibilidade. Richard, em 2006, David, escreveu seu best-seller Deus, um delírio. O livro de Dave, Deix, é um ataque frontal às religiões, porém, tendo a religião judaica-cristã como seu principal alvo. Balmour Santos destaca, em relação a Deus, o foco é fundamentalmente o Deus das religiões abrahâmicas, mas o livro examina principalmente a compreensão cristã de Deus, pois, como afirma o próprio Deix, é a religião que ele mais conhece. O seu foco não é o Deus do panteísta, de um Espinosa ou de uma Einstein, mas, principalmente, o Deus do Antigo Testamento, Javé, comum ao judaísmo, ao cristianismo e ao Islã. Contudo, para simplificar, Deix nega todos os deuses, sejam do moniteísmo ou do politeísmo, e usa para ambos os posicionamentos religiosos o nome Deus. A tese básica de seu livro é a negação de qualquer tipo de supernaturalismo. Estou atacando Deus, todos os deuses, toda e qualquer coisa que seja sobrenatural, que já foi e que ainda será inventada. tanto o posicionamento de Hirt Deix como o de Sam Hanes fazem parte de uma ideologia anticristã. De acordo com esses autores, a religião é má, Deus não existe e a ciência refuta Deus. Esse novo tipo de ateísmo se diferencia do antigo racionalismo que buscava na filosofia argumentos contra a existência de Deus. Em outra vez disso, em vez disso, o neoteísmo procura se estudar na ciência para atacar o cristianismo. Entretanto, o que deve ser observado, como destacou Alistair McGrath em seu livro O Delírio de Deikin, é que nenhum desses autores de fato se vale de argumentos científicos para negar a fé. McGrath, que é PhD em Biofísica Molecular, destaca que o ateísmo de Deikin é de natureza ideológica e não científica. Na verdade, esses autores adotaram o cientifismo, cientificismo, um discurso que está estreitamente ligado ao materialismo filosófico. para eles, a realidade última do universo é a matéria. Assim, o que não passar pelo crivo dos supostos argumentos científicos deve ser rejeitado. O fato é que a ciência não refuta Deus, mas antes confirma a sua existência. A negação desse fato não se baseia em provas científicas, mas numa simples incredulidade que se recusa a admitir as evidências que demonstram a existência de um criador. e voltando para a lição a conclusão nos diz assim vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo tem se revigorado nesses últimos tempos como sutilezas do engano que procuram respeitar a igreja de Cristo como crentes não podemos fazer vista grossa a essa realidade nem tampouco negá-la estamos em melhor posição de combate porque já sabemos pelas escrituras de onde elas procedem e portanto estamos em boa situação para combatê-la somente o evangelho de Jesus Cristo conforme revelado nas escrituras sagradas pode romper a falsa brindagem posta no coração mudando pelo materialismo e ateísmo e dar o verdadeiro sentido a vida ao ser ao ser humano então meus queridos aqui nós acabamos de deixar deixar aqui o subsídio da lição de número 4 e na próxima lição nós vamos estar estudando a lição de número 6 que traz o título a sutileza das ideologias contrárias à família então se Deus permitir na próxima semana estaremos aqui de volta para trazer o subsídio do livro de apoio da lição de número 6 as sutilezas das ideologias contrárias à família então até a próxima Deus abençoe a todos no nome de Jesus